Somos muito mais do que simplesmente rostos bonitos. Somos inspiração. Somos poder, força, proteção, determinação. Somos construtoras de um mundo onde vale a pena viver. Um mundo onde nós podemos ser o que quisermos. Seja empreendedora, seja esperança, seja amparo, seja mãe, seja construtora, seja protetora, seja o que você quiser, seja mulher. Uma homenagem para todas as mulheres que contribuem para a construção de lares, famílias e empresas como a São Bento Incorporadora.